Boa tarde a todos, estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Espera aí, vou pegar o passador, gente. Então, vamos falar um pouco desse universo de criptoeconomia, dessa internet do valor, adentrar um pouco em uma das vertentes da Web3, que é a blockchain. E aqui, mais especificamente, para as pessoas que querem virar peritos digitais ou trabalhar até com inteligência de ameaça, através de rastreio em blockchain. E agora, antes de tudo, me apresentar um pouco. Sou papeloscopista na Polícia Civil do Estado de Goiás. Atualmente, integro o Núcleo de Operações com Criptoativos do Ministério da Justiça. Gente, e isso aqui, que vocês estão vendo, sei que muitos devem estar pensando que essa sigla imensa aqui é um hash, é uma transação, é um endereço de cripto, mas não, é o lugar onde eu trabalho mesmo. Então, vamos adentrar a palestra. Mas, antes de tudo, gente, eu só queria falar que eu estou aqui como analista Leonardo, investigador Leonardo. Eu não estou representando o Ministério da Justiça, a opinião, o órgão em si. Eu estou aqui como o analista Leonardo. E o que são NFTs? Muitos de vocês já devem saber, mas NFTs são tokens não fungíveis. E o que seriam esses tokens não fungíveis? Melhor explicar, gente, é que a fungibilidade em si é algo que você pode trocar uma coisa pela outra sem que ela perca um valor em si. O que seria isso? Por exemplo, essas cadeiras, essas cadeiras onde vocês estão, elas podem ser trocadas, a propriedade de um trocar com a propriedade do outro, sem que elas em si não percam valor. E o que é não fungível? É algo que tem um valor único. Se houver uma troca, ele vai perder esse valor. Por exemplo, se eu pegar esse passador aqui e personalizar ele, colocar aqui minhas iniciais, por exemplo, ele tem um valor para mim. Então, ele chega a ser um item não fungível. Aquilo que não... se eu trocar com alguém, ele vai perder um valor. Então, muita gente acha que NFT é só obra de arte, mas não. É tudo aquilo que pode ser tokenizado, pode virar um ativo digital que não perca o valor. quer dizer, que se houver uma troca, ele vai perder o valor. Então, é tudo aquilo único dentro do meio digital. Só que mais especificamente aqui nessa palestra, a gente vai falar de arte digital. E aqui eu vou dar alguns exemplos de essa obra aqui, que nada mais foi a junção de 5 mil imagens, que ela foi leiloada por 69 milhões de dólares. Uma obra digital que foi leiloada por 69 milhões de dólares. Esse é um exemplo de NFT. Outro exemplo de NFT, jogos. Coisas que podem ser únicas, que é, por exemplo, uma skin, um avatar de um jogo. E eles também são considerados NFTs. Esse jogo aqui teve uma valorização imensa ano passado. Mais de mil por cento, 17 mil por cento, um negócio assim. Não me recordo bem. Só que a gente vai falar um pouco mais de uma das obras mais caras de NFT, que foi comprada pelo Neymar Jr., que é o Born Apple Yacht Club. São esses macacos aí que o Neymar gastou em torno de 6 milhões de reais para comprar um deles. Olha lá. O valor no dia 17 de setembro era de 159 éthers. O éter está em torno de 6 mil, 7 mil reais hoje. Então é bem caro esse macaco. Esse macaco é bem caro. E o que que aqui é a plataforma onde ele é vendido, a OpenSea? Essa é a plataforma, uma das plataformas mais famosas para NFT, para obras digitais. E o que que a gente vai falar de pessoas, de fraudadores que fazem com isso? Eles tentam imitar essas obras de arte, eles tentam fazer uma cópia delas e jogam também na plataforma de venda de NFT. Então, teve diversos imitadores daquele Bored Apple Yacht Club que a gente viu. E a gente aqui, nessa palestra, vai falar um pouco sobre isso, desse imitador e de como a gente chegar num fraudador desse. Só que antes, eu quero falar um pouco sobre o Ethereum Name Service. O que que é isso, gente? Ethereum Name Service. antes de falar de Ethereum Name Service, eu tenho que falar de endereço de cripto. O que que é o endereço de cripto? Ele é o hash da chave pública. Ah, Léo, mas o que que o hash da chave pública faz? Ele vai atrelar o token que eu quero. Então, por exemplo, o Neymar, quando comprou aquele Bored Apple, ele teve que dar a chave pública dele. Ele teve que atrelar ao endereço de cripto dele aquele NFT. Por quê? Porque assim eu consigo comprovar que aquilo ali é meu. E o que que o ENS faz? O ENS, na verdade, é o DNS do universo cripto. Ele vai dar um nome a um endereço de cripto. Quando eu tenho um endereço de cripto que é um hash, um código alfanumérico que dificilmente a gente vai armazenar na cabeça, com o ENS fica muito mais fácil. Aqui está o endereço da rede etérea, aqui está o ENS da pessoa que fez ele. E por que eu estou explicando o ENS? Porque para quem quer trabalhar nessa área de forense, de inteligência de ameaça, aqui também tem uma vazão para a gente encontrar esses possíveis fraudadores. Então agora a gente vai entrar no nosso caso simulado. Eu coloquei, eu não trouxe um caso real, gente, eu simulei um caso para a gente fazer o rastreio dentro da blockchain. O que eu criei? Dentro da OpenSea, eu fiz uma imitação daquele board Apple Yacht Club que vocês viram, que o Neymar comprou. Criei o Rapp Chimpanzé Speedboot Group. Em vez lá dos macacos estarem chateados, os macacos estão felizes aqui, sabe? Chimpanzés. E aqui as duas obras que estão sendo vendidas na OpenSea, imitando a board Apple Yacht Club. Vamos supor que a gente é um perito digital e uma vítima caiu num golpe desse de imitador. O que aconteceu? A vítima comprou, achando que era o board Apple Yacht Club, comprou essa coleção aqui, esse macaco, o 0,02 Ether. Aqui a interface da compra, a plataforma OpenSea já fala para a gente, ela já dá o aviso, olha, eu não passei por uma checagem desse grupo, desse Rapp Chimpanzé Speedboot Group. Eu não chequei isso aí. Se você vai comprar esse NFT, é por sua conta e risco. Aí a vítima pode pagar tanto em cripto como em cartão de crédito. E aí a vítima chegou para a gente com o endereço. com o hash da transação. Ela comprou o NFT e aí vem o hash da transação. Por quê? Porque ela teve que transferir o Ether. Ela teve que transferir o ETH. Isso é importantíssimo para a gente, o hash da transação, o TXID, porque a partir daqui a gente consegue fazer o rastreio. E como eu faço o rastreio? essa essa é uma plataforma criada pelo delegado de polícia Bitalta Zumas, que eu colaboro desde o início da plataforma, que ela aglutina vários exploradores de blockchain. A gente tem várias ferramentas nessa plataforma, onde a gente consegue fazer uma investigação de cripto muito boa. E agora eu vou mostrar, gente, um pouco de como fazer esse rastreio. Foi. Foi. Não foi. aqui a plataforma blockchain lock, essa é a interface dela. E aqui a gente tem a aba exploradores de blockchain. Tem diversos exploradores que a gente aglutinou na plataforma. Como a gente vai investigar Ether, vamos aqui na Etherscan. E o que a gente tinha? O que a vítima deu para a gente? só o TXID, mas ele já basta. O resto da transação já basta para a gente fazer esse trabalho. Vou pegar o TXID, colar ali na plataforma de busca. E aqui eu vejo os dados da transação da vítima. Aqui a transferência, aqui o resto da transação, né? foi com sucesso. A data e a hora da transação, isso aqui é um dos segredos da blockchain, data e hora, timestamp. Aqui, houve uma transação de NFT. A OpenSea, esse endereço aqui dentro da OpenSea, mandou para esse outro endereço. Esse é o endereço da nossa vítima. Então, esse é o fraudador. Então, a gente vai seguir esse endereço. Vamos saber mais sobre esse endereço. Esse endereço fez quatro transações e não sei se vocês lembram que o valor do NFT era de 0,02. A partir do momento que o nosso alvo recebeu ele, ele já enviou para outra. Pode ver que a data e hora lá. A gente pode ficar tranquilo que depois eu vou fazer um resumo melhor disso aqui. Está bem mais rápido, mas olha lá. A data e hora, 13 de setembro a 6,35, que foi a transação de NFT, ele já enviou 0,02 quando ele recebeu da vítima, enviou, out, um pouco depois. Aí, o que que a gente vai pesquisar sobre esse endereço suspeito? O que que ele está aqui? A saída da transação de NFT que ele fez. Ali é o nosso alvo e mandou para a vítima. Essa aqui é a transação, se vocês perceberem lá, o TXID da vítima. Então, o que que a gente tem que seguir? Esse outro endereço aqui, que houve um salto do fraudador para outra pessoa que ele conhecia minutos após. Ou é dele também esse endereço de ETH, ou é de alguém que ele conhece. Então, vamos saber mais sobre esse endereço. Esse endereço fez cinco transações de ETH. O IN aqui, o IN é recebimento. Ele já recebeu 0,02 e parou. Ele não tirou desse endereço de cripto, dessa carteira de ETH. Então, a gente parou aí, não tem como seguir, não tem como continuar o rastreio aqui. Mas a gente pode ver outras transações que esse endereço fez. E ele fez outras transações. E uma delas foi na OpenSea também. Então, se foi na OpenSea, está atrelado ao NFT. E o que que é NFT que ele fez? Ah, ele pagou com dólar, o SD coin, um stable coin lastreado em dólar. Mas o que que ele pagou nessa stable coin? Ele recebeu da Binance, que é um exchange, e logo em seguida fez um pagamento em USDC? Eu sei que há muitos termos técnicos aqui, gente, mas para mostrar um pouco de como é feito o rastreio dentro da blockchain. Esse foi a pessoa que ele comprou algo. Ele pagou dólar para esse endereço aqui. Mas o que ele comprou? Que NFT ele comprou dessa pessoa? Então, a gente vai no padrão de tokens NFTs do Ethereum e ver o que o nosso alvo comprou. Ele comprou antes da transação da vítima, há um tempo atrás. Ele comprou o mesmo endereço que recebeu o dólar, é o mesmo endereço que vai enviar o NFT para o nosso alvo. E que NFT ele comprou? o Ethereum Name Service, o ENS. Ele acabou comprando um nome dentro da plataforma da Ethereum. E agora a gente vai ver qual nome seria isso. Esse é o nome que o nosso alvo comprou. Aquele alvo que recebeu o 0,02 da vítima. Ele comprou um LGS Crypto. ETH. recapitulando de novo para ficar um pouco melhor. Essa é a transação da nossa vítima. A data e hora que ela fez. Ela só nos informou o resto da transação mas a gente só precisa disso. Aqui foi quem mandou para ela. E aqui é o endereço da nossa vítima que ela recebeu o NFT. Então a gente vai seguir esse cara aqui. a gente descobriu que o nosso alvo já mandou imediatamente para outro endereço o 0,02 ETHER que ele recebeu. A gente seguindo o outro endereço que recebeu 0,02 ETHER parou ali. Ele ficou com ETHER e não gastou. Então a gente vai ter que ver outras transações dele se a gente quiser continuar o rastreio. E a outra transação que a gente viu foi uma transação com SDC que é uma stablecoin pareada em dólar. A gente viu que o nosso alvo comprou um NFT só que a gente precisa saber que NFT é esse e a gente descobre que esse NFT que o nosso segundo alvo rede da Ethereum para comprar um Ethereum Name Service que foi esse lgs cripto.eth Aqui está inclusive o valor que ele gastou na compra desse NFT que é o ENS e ali o proprietário que é o nosso segundo alvo que a gente rastreou o que eu faço agora eu tenho em posse não o endereço de ETH mas eu tenho em posse agora um ENS pode ser que essa pessoa esse nosso alvo resolveu publicar na surface web alguma coisa relacionada a esse ENS então eu pego jogo num buscador qualquer e acho que o nosso alvo na verdade é esse cara aqui que fez um artigo aí no site e ele era o fraudador o possível fraudador do NFT é o suposto fraudador aqui não é o fraudador exato suposto fraudador a gente encontrou ele quando fez uma busca pelo ENS lgs cripto ponto ETH então recapitulando gente acho que vai ficar melhor um pouco agora endereço da vítima mandou o suposto fraudador 0,02 ETH o suposto fraudador fez o que mandou NFT houve uma troca de ETH por NFT o nosso suposto fraudador que recebeu o 0,02 ETH já mandou direto para outro ou é dele mesmo ou é alguém que ele conhece porque foi logo imediato essa transação e esse segundo alvo nosso já comprou um ENS comprou um ENS que quando a gente viu e jogou para buscar o que era esse ENS era já estava publicado então a gente conseguiu identificar alguém fazendo só um rastreio em poucos passos dentro da blockchain da Ethereum casa encerrada gente e agora gente eu acaba que eu fiz um pouco mais rápido do que eu previa mas esse é o imitador do bar Apple Yacht Club aquele NFT do Neymar esse aqui foi o imitador e ele está lá está lá na OpenSea está lá para quem quiser ele só que aqui eu vou sortear esse NFT para quem responder correto as perguntas uma pergunta que eu vou fazer esse NFT foi feito por esses artistas aqui meus dois filhos Sofia e Fernando eles são os supostos imitadores do Apple Yacht Club do Neymar e aqui está meu contato para quem quiser a gente falar um pouco mais sobre esse universo de criptoeconomia que eu gosto muito é uma coisa que me satisfaz bastante e aí estão os meus contatos gente e a pergunta que eu gostaria de fazer é para quem vai receber esse NFT a gente está com a CID eu já fiz uma carteira já coloquei o NFT lá a CID é uma frase de backup desse NFT então eu vou entregar CID pode ficar tranquilo que eu não vou pegar de volta eu vou entregar CID para quem quiser para quem acertar a pergunta agora e a pergunta é gente o que é o endereço de cripto o que é o endereço de cripto e qual a importância do ENS para esse endereço tudo bom Leonardo tudo bem então tá bom o endereço da cripto na realidade é uma wallet transacionável dentro da blockchain no processo de dentro da rede da ethereum da rede de bitcoin então ela é o processo que dá a validade de troca nesse processo que você apresentou aí no caso é a wallet e a outra parte da pergunta era a importância do ENS a importância é muito importante porque isso transforma aquele hash aquele padrão ali aquela criptografia que fica aquele número muito grande ele se transforma legível então você tem esse processo de leitura ela fica comum e fica legível para todos então minha wallet ela fica conhecida pelo meu nome então por exemplo eu posso comprar o ENS no meu nome através da rede de Ethereum e com isso vira identificável cara muito obrigado e foi muito bom essa investigação depois eu quero conversar com você sobre esse assunto show de bola qual que é o seu nome? Nathanael obrigado Nathanael respondeu certinho só gostaria de esclarecer uma coisa que assim às vezes nesse universo cripto a gente precisa de certos conceitos para trabalhar principalmente tratando-se do bitcoin porque a Ethereum não a Ethereum você dá vários endereços e aí eles são chamados inclusive de contas porque dá para você fazer smart contracts e tudo só que o wallet é diferente de endereço de cripto porque um wallet pode ter vários endereços de cripto você falou corretamente é aquilo que é usado para transacionar dentro da blockchain mesmo só que é importante separar esses conceitos porque principalmente dentro da rede bitcoin você pode ter uma wallet com diversos endereços de bitcoin então assim aí mas você estava certinho Nathanael muito obrigado só uma pergunta aqui como colaborador eu sei que vocês tem hoje o Sherlock né eu como pessoa seja física ou como uma pessoa eu dou aula de blockchain então só para caso você queira mas eu dou aula de blockchain bacana hoje é MBA sobre o assunto e também quero fazer alguma parte colaborativa eu queria entender depois entender com você como que eu posso colaborar na parte de fraude eu sempre trabalhei com fraude eletrônica sempre trabalhei com fraude também física né em bancos enfim também muito consultoria e como que eu posso colaborar de forma seja pessoal física ou o que vocês abrirem na realidade dentro do processo que você tem lá em Goiás então eu gostei muito do que você apresentou e foi bem diferente do que eu já vi em casos de investigação Poxa excelente vamos sim pegar meu contato vamos conversar aqui depois vamos sim alguma pergunta a gente faz Boa tarde Leonardo tudo bem? Boa tarde Evandro Red de segurança da Open Co eu fiquei com uma dúvida eu gostei bastante né parabéns pela sua apresentação bem prática se caso o fraudador não tivesse comprado esse ENS e não tivesse publicado isso na Surface Web qual que seria a estratégia assim pesquisar esse endereço na Barco Web ou qual seria uma outra possível possibilidade de tentativa para achar o rastro do fraudador excelente pergunta qual que é o seu nome? Evandro Evandro excelente pergunta mesmo que a gente trabalha com diversos casos lá no NOC lá no Ministério da Justiça dá apoio para todas as polícias do Brasil em relação a investigação com cripto e a blockchain ela não não faz essa ligação né de endereços com o público né o que está na internet aberta então a gente precisa de meios para chegar nessa identificação de um endereço com algo que dê alguma identificação para a gente então assim a gente tem que trabalhar com exchange parceria com exchange às vezes dessas ferramentas em fonte aberta que está lá listada no Block Share Lock algumas delas você vai encontrar fazendo rastreio você vai se deparar quando o cara chega no exchange então aí você tem um contato tem que ter esse contato para saber quem é mas excelente pergunta